Música No dia 20 de março é comemorado o dia nacional do cuidador de idoso. Para celebrar a data e reconhecer a importância do trabalho desses profissionais, a deputada Tia Ju homenageou a cuidadora Margarete de Jesus, que é membro do Instituto Cuidado. A Margarete tem dedicado a vida a quem cuida, de capacitar, de orientar. E essa pessoa é muito importante, a Margarete é muito importante para esse dia, para esse momento. E quando a gente pensa em homenagear o cuidador de idoso, não pode deixar ela de fora. Representa uma coisa muito importante, até mesmo de realização pessoal, de a gente poder prestar essa homenagem aos cuidadores, principalmente da valorização da profissão. Quando a gente fala da pessoa do cuidador, é uma coisa muito ampla, porque muitas das vezes o cuidador faz o papel da família, porque ele está 24 horas em contato com o idoso, ele conhece aquelas necessidades do idoso, ele consegue ter aquele olhar perceptivo do idoso, que às vezes o familiar ele não tem. No plenário da Alerja estiveram presentes cerca de 150 representantes da classe que participaram da homenagem. Cuidador é aquele que toma conta de alguém. Independente da idade, a função é exercida por pessoas preparadas para lidar com diversas situações, como pessoas que estejam ou não acamadas, que precisem de uma companhia e que tenham limitações no dia a dia. Principalmente o idoso que tem DA, que a gente chama de demência de Alzheimer, ele não é um idoso lúcido. Como é que lidar com o idoso lúcido? Então a gente tem que ter o quê? Uma preparação, principalmente que é psicológica. Quando a gente ministra o curso, quando a gente está capacitando o cuidador de idoso, a gente traz isso para o cuidador de idoso, olha, vocês vão deparar com o idoso que a gente chama de primeiro grau, segundo e terceiro grau, né? Porque, por exemplo, o idoso que já está em terceiro grau, provavelmente é aquele idoso que já tem uma demência de Alzheimer, ou que já tem Parkinson, ou o idoso que já é acamado, né? Que tem todas as suas dificuldades. Então a gente tem que trabalhar na mente, no psicológico da pessoa que vai cuidar do idoso, porque é uma profissão árdua, mas é uma profissão gratificante. E a gente o quê? Proporcionar o quê? Qualidade de vida. Eu acho que isso é fundamental. Higiene, alimentação, auxílio nas necessidades básicas. Dependendo do grau de ajuda que a pessoa precise, há também o momento de trocar a fralda, a roupa, dar banho, auxiliar com os remédios. Por isso, a prática da atividade aliada ao carinho e à atenção é essencial. Então lembrar dos cuidadores de idosos que fazem um trabalho tão importante para essa qualidade de vida dos idosos, num momento mais avançado da vida, realmente é de grande importância, é de muito valor. Está de parabéns à Tia Ju e à Lerde pela iniciativa. É muito especial. É um equívoco quando as pessoas pensam e imaginam que cuidar de idoso é simplesmente, meramente trocar fraldas. Vai muito para além disso. Exige técnica, capacitação e muito amor aplicado ali. Então, o cuidador de idoso, a palavra já diz, ele cuida. Ele cuida de verdade. E é um profissional que todos nós precisamos valorizar o trabalho deles, a atuação, o que é quem cuida dos nossos idosos enquanto a gente sai de casa para fazer nossas atividades. Música 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 Legenda Adriana Zanotto